Os 19 municípios que compõem a comunidade intermunicipal da região de Coimbra estiveram reunidos em Oliveira do Hospital. Um dos assuntos em cima da mesa foi a polémica do encerramento das urgências nos hospitais dos Covões em Coimbra, com os autarcas a reivindicarem a continuação dos serviços neste hospital. Aquilo que nós reivindiquemos do Ministério da Saúde e do Governo é que este Hospital dos Covões seja modernizado e que os seus serviços de urgência continuem 24 horas com determinadas valências e determinadas especialidades. Não é duplicar os serviços dos hospitais da Universidade de Coimbra, pelo contrário, é complementar e fazer com que as pessoas sejam melhor atendidas porque percebemos que a grande concentração que têm hoje os universidades de Coimbra levam a um atraso no atendimento das pessoas e não estamos aqui. Aquilo que defendemos é a defesa intransigente do Hospital dos Covões que continua a funcionar com a sua urgência mas também com as suas especialidades e com as suas intervenções cirúrgicas. Já é fundamental para a nossa região, mas é fundamental também para a zona centro. A questão da mobilidade dos transportes públicos foi também debatida na reunião que decorreu nos espaços do Conselho de Oliveira do Hospital. Foi muito discutido nesta reunião os problemas da mobilidade do território e os problemas da falta de alunos que fez com que muitas carreiras deixassem-se realizar e é fundamental para as nossas populações e para a mobilidade que essas carreiras voltem outra vez a circular. Vimos que as empresas, há um grande consórcio, como sabem, a autoridade reguladora deixou construir grandes e muitas vezes as câmaras municipais estão muito dependentes destas transportadoras que dominam esta região e o mercado do centro. As câmaras municipais não têm situação financeira para lhe fazerem compensações até em termos legais. A comunidade intermunicipal faz pagamento de verbas que já vêm do Orçamento de Estado para isso e aquilo que queremos é uma negociação séria, honesta com essas transportadoras para colocar toda esta comunidade e ter transportes para as pessoas se deslocarem e para terem uma melhor mobilidade. Autarcas da CIM Região de Coimbra a tomarem posições sobre questões mais polémicas. A comunidade intermunicipal faz pagamento de verbas que já vêm do Orçamento de Estado para as pessoas se deslocarem. A comunidade intermunicipal faz pagamento de verbas que já vêm do Orçamento de Estado para as pessoas se deslocarem. A comunidade intermunicipal faz pagamento de verbas que já vêm do Orçamento de Estado para as pessoas se deslocarem.